Olá, estamos no nosso terceiro dia de exercícios para os glúteos. Hoje vamos estar falando sobre o afundo. Vamos lá, Rafaela? Com os pés paralelos, você afasta ligeiramente para trás. Vamos estar formando dois ângulos de 90 graus. Desce, o joelho vai se aproximar perto do solo, coluna reta. A perna que está agachando vai estar acompanhando toda a lombar, toda a coluna. Isso. Vamos estar virando para a câmera, para estar demonstrando melhor. A outra perna, Rafaela. Coluna reta. Isso. Mais uma vez. Sempre deixando, tomando cuidado para o seu joelho não ultrapassar a ponta do seu pé, tá? As séries para iniciante, novamente, duas de 15, com descanso de 30 segundos. Para você que está mais avançado, três a quatro séries de 12 a 15 repetições, 40 a 50 segundos de descanso. Outra perna, Rafaela. Bom, essa foi a dica de hoje. Amanhã voltaremos com mais exercícios para o seu glúteo. Vamos lá.